Ela faz o movimento, ela vem mexendo a raba Ela faz o movimento, ela vem mexendo a raba Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, foque, foque na tua vara Ela vai jogar o poder, foque, foque na tua vara Você tá concentrada, fica concentrada Você tá concentrada Você tá concentrada Ela faz o movimento, ela vem mexendo a raba Ela faz o movimento, ela vem mexendo a raba Senta concentrada, fica concentrada Cê tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar todo, foque em foque na tua vara Ela vai jogar todo, foque em foque na tua vara Você tá concentrada, fica concentrada Explodindo os paredões Você tá concentrada, fica concentrada Você tá concentrada Explodindo os paredões Tirando gravações Fala o tempo Fala o tempo Fala o tempo